Olá pessoal, depois de dois meses de espera, finalmente a minha linha Braille chegou. Eu agradeço a todos que colaboraram, seja divulgando a minha vaquinha, contribuindo. Agradeço a todos que me ajudaram a fazer esses sonhos tornar realidade, de poder adquirir essa linha Braille. Vou aqui, vou abrir para vocês, mostrar para ver o que tem dentro. Eu nem abri ainda, eu estou curiosa também porque eu também não vi ainda. Legenda Adriana Zanotto 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 os pontinhos aqui como se fosse no papel.